Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma massa manteigada para bolos e cupcakes. Vou ensinar aí na versão chocolate, mas você também pode fazer de baunilha. Vamos lá aprender a fazer essa delícia? Eu começo misturando os secos. Então eu coloco aqui a minha farinha de trigo, sempre peneirando, para não ficar nem uma bolinha, nem um gruminho. O fermento em pó para bolo. E caso você for fazer de chocolate aqui, o cacau em pó. Também pode trocar por chocolate em pó, tá? E em vez de 20 gramas, vai usar 50 gramas. Se não quiser fazer sabor chocolate, é só não colocar o cacau, ok? Peneira os três juntos, para que não fique nem um carocinho na sua massa, que sua massa fique perfeitinha. E essas bolinhas que sobraram aqui do chocolate, você passa a colher, porque a intenção não é desperdiçar nada. E sim, refinar o máximo possível. Só misturar muito bem esses três ingredientes e tá pronta a misturinha seca, olha. Dando continuidade na batedeira, eu acrescento o açúcar, quem quiser usar o cristal, pode usar, aqui eu tô usando refinado. A margarina ou manteiga, tá? Pode ser qualquer um dos dois, sem sal. E vou colocar o meu globo, bater em velocidade média por 5 minutos, até virar um creme bem fofo, bem espesso. Na metade desse tempo, de 5 minutos, então 2 minutos e meio aproximadamente, eu paro a minha batedeira para limpar as laterais dela, tá? Algum lugar que não estiver pegando o globo, para que bata perfeitamente e continue até acabar todo o tempo. Aqui, passados 5 minutos, olha como fica um creme bem fofinho, tá? Bem homogêneo. Volto o meu globo aqui para a batedeira e vou acrescentar os ovos, um a um, tá? Na velocidade média para alta. Eu coloco um por um, para que não desmonte esse creme, para que ele espesse bem e forme bastante volume. Ok? Porque senão ele acaba ficando muito ralo e eu quero que ele fique bem firme. Então eu coloco um por um. Deixo bater por 2 minutinhos. Acrescento a essência de baunilha, eu estou utilizando a branca, mas se você tiver a marrom, pode utilizar sem problema nenhum. Dou uma misturadinha nessa essência. E acrescento agora com a batedeira, na velocidade baixa, o mix dos secos que eu fiz no começo do vídeo. E o leite. Estou usando o leite aqui integral de vaca. Quem quiser fazer essa mistura à mão, também pode fazer, caso for fazer grande quantidade. Mas como eu estou fazendo pouca quantidade, a batedeira mesmo me ajuda a misturar. Chegado ao fim, eu aumento a velocidade da batedeira só para misturar completamente. E está pronta a massa. Retiro aqui o globo da batedeira, mexo no fundo da vasilha, para ver se não ficou nenhuma parte branca da massa. Olha aqui, o ponto da massa é bem firme, está vendo? Uma massa bem resistente. Bem amanteigada mesmo. Mesmo eu fazendo o sabor chocolate, eu mantenho a essência de baunilha, tá? Porque vai perfumar ainda mais essa massa. Ela rende uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Ou então, 12 unidades de cupcake grande ou 24 do mini. Aqui eu tenho forminha de papel forneável, próprio para cupcake. E vou acomodar as minhas forminhas nessa assadeira. Com essa massa eu vou fazer os cupcakes. Já completei todas com a forminha de papel. E quero mostrar para vocês que para ter um assamento perfeito, para essa massa subir bem na borda dessa forminha, você tem que respeitar o limite, olha, da própria assadeira. Aqui por dentro você vê uma sombra, está vendo? Olha, a sombra da borda da assadeira. Então você vai completar de massa até onde você enxergar essa sombra. E aí a massa vai subir direitinho, seus cupcakes vão ficar perfeitos. Então com a ajuda de duas colheres, eu coloco a massa até onde eu enxergo essa sombra aqui por dentro. Que é o final mesmo da assadeira, tá? Porque no caso aqui, a forminha de papel, ela sobe, ela passa dessa assadeira. Coloquei toda a minha massa aqui, todos os meus cupcakes. Caso eu fosse fazer aqui nessa assadeira, ou eu coloco um desmoldante ou um papel manteiga, tá? Olha, o desmoldante tem esse daqui, que é o Solta Fácil da Mago, tem também importado. Tem vários no mercado, hoje em dia você encontra fácil. Então é só espirrar esse desmoldante, muito fácil de utilizar. E aí você vai colocar a sua massa aqui. E vai assar, normalmente, no forno pré-aquecido, 180 graus, 40 minutos. Esse tamanho de massa. Agora, para o cupcake, você vai assar também no forno 180 graus, 20 minutos. E se for um mini, aí também forno 180 graus, 15 a 12 minutos, ok? Aqui os meus já estão assados, e é o que eu falei, ele sobe até a boquinha, tá vendo? Assar perfeitamente e fica muito bonito. Uma dica aqui, para não criar umidade no fundo da assadeira, é você colocar numa grade. Essa aqui é própria para a confeitaria. Caso você não tenha, pode usar até mesmo a grade do fogão. Aí você vai colocar todos eles aqui em cima, para que o ar circule por toda a volta desse bolinho. E isso vai fazer com que o seu cupcake tenha muito mais validade, não embolore, não crie umidade, e por isso não embolore, ok? E deixe eles bem separados, até esfriar completamente. Está pronto os cupcakes. Viu só como ela é fácil de fazer, essa massa? A validade dela é de 5 dias sob refrigeração, 3 dias sem refrigeração. Pode congelar por até 30 dias. Mas o que acontece, se você deixar na geladeira por 5 dias, ela tende a ressecar, a endurecer, por conta da manteiga ou da margarina que você utilizou. Então eu prefiro usar nesses 3 dias, tá bom? Prefiro não estender. Claro que com 5 dias não vai estar estragado se está sob refrigeração. Mas perde a maciez aí. O que eu acho muito gostoso, né? Além dela ser muito fofinha, o que eu acho incrível nessa massa é que independente do fabricante da forminha de cupcake que você comprar, ela não solta da forminha. Sabe aquelas forminhas de papel, que eu mostrei aí, que você asa? Às vezes tem fabricante que você faz a receita que nenhuma forminha dá certo e em outra ela solta. Nesse caso aí, não acontece isso com nenhuma forminha. Essa massa serve pra qualquer forminha de fabricante, ela não vai soltar. Vai ficar linda, bem bolotudinha, perfeita. Espero que vocês tenham gostado, que aproveite. E assim, mandar um beijão pra vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal. Curte e compartilhe esse vídeo, que assim vocês ajudam o canal e eu posso fazer mais vídeos pra vocês. Não deixa de se inscrever, se você ainda não é inscrito, e clicar no joinha pra receber as notificações. Beijão e até a próxima!